Os gregos antigos foram realmente diferenciados. Enquanto os outros povos da antiguidade visou outra, produziu um intelectual de destaque, como um Zoroastro, um Moisés, um Confúcio, os gregos produziam gênios em pencas. Muitos intelectuais gregos se dividiam em pares dicotômicos, que expressavam visões contrárias de mundo. Na poesia Época, temos Homero exalando uma ideologia aristocrática, e Exíldo com uma ideologia camponesa. Na filosofia, temos Platão, um idealista, e Aristóteles, um materialista. Entre os legisladores, destacam-se Solo, com suas leis democráticas, e Draco, com suas leis autoritárias. E entre os historiadores, temos um erótodo mais preocupado com a narrativa, ou seja, em contar uma boa história, e Tucídides, mais preocupado com o método, ou seja, com a exatidão dos fatos. Tucídides nasceu em 460 a.C., em Atenas, no seio de uma família rica, provavelmente proprietária de minas de ouro na Trácia. Ele viveu no Aporgeu de Atenas, o chamado Século de Péricles, mas presenciou a decadência da cidade após a derrota na Guerra do Peloponeso. Durante essa guerra, ele foi eleito Estratego, um cargo que lhe permitiu comandar uma esquadra no norte do Egeu. Contudo, Tucídides não teve muita sorte como comandante militar, pois ele perdeu a cidade de Anfípolis para o general espartano Brásidas. Por causa desse fracasso, ele foi expulso de Atenas e viveu no exílio por 20 anos. Tucídides retornou a Atenas em 404, quando começou a redigir a Guerra do Peloponeso. Morreu quatro anos depois. A história da Guerra do Peloponeso entre os atenienses e espartanos durou 27 anos, entre 431 e 404 a.C., mas Tucídides narrou apenas os dez primeiros anos da guerra, entre 431 e 411. A obra é dividida em oito partes, que podem ser agrupadas nos seguintes assuntos. Uma introdução sobre metodologia histórica e análise das causas da guerra, no livro 1. Uma síntese da Guerra dos Dez Anos, livro 2, 3, 4 e parte dos 5. A descrição da trégua entre atenienses e espartanos, parte do livro 5. A descrição da guerra na Sicília, livro 6 e 7. A descrição da guerra da Decileia, livro 8. Um dos aspectos mais marcantes da obra de Tucídides é o seu estilo conciso e sóbrio, mostrando um conhecimento profundo da política e enxergando as relações humanas com frieza. Para a erudita francesa Jacqueline Romy, o próprio relato, com sua firmeza despojada e o seu brilho de teorema, sugere uma arte excepcional. Realmente, é preciso ser muito metódico para conseguir um brilho de teorema na escrita histórica. Mas nem todo mundo aprova o estilo objetivo de Tucídides. Dreyce, um historiador alemão crítico do objetivismo, afirmou que Tucídides é demasiado áspero para o público de nosso tempo. Se um alemão do século XIX acha Tucídides áspero, o que esperar de nós, pobres criaturas do século XXI, alimentadas pelas séries da Netflix? Mas existem partes notáveis na história da Guerra do Peloponeso, das quais eu destaco as seguintes. O discurso fúnebre de Périx, proferido no momento em que os atenienses estavam sendo assolados por uma terrível epidemia e pelos ataques dos espartanos, é uma das melhores exortações à coragem e à confiança na vitória. Um texto muito pertinente para o momento atual. A descrição da peste em Atenas, mostrando como uma doença desconhecida, provocou uma terrível mortalidade e despertou o melhor e o pior que havia nas pessoas. Também muito pertinente para o momento atual. O diálogo entre os Mélios e os Atenienses, mostrando os interesses imperialistas moldando as relações internacionais. Muito pertinente para o momento atual. A expedição ateniense na Sicília, um episódio que demonstra a tragédia que abateu sobre os Atenienses por confiarem em um sujeito sem escrúpulo, como Alcebiades. A primeira é uma descrição minuciosa dos fatos da guerra, os quais, segundo o autor, foram relatados, somente após investigar cada detalhe com o maior rigor possível, seja no caso de eventos dos quais eu mesmo participei, seja naqueles a respeito dos quais obtive informações de terceiros. Veracidade e precisão tornam-se requisitos essenciais na sua descrição da guerra. Astucides utiliza também a estratégia de apresentar os discursos de algumas pessoas que participaram do conflito. Ele afirma que Tais discursos, portanto, são reproduzidos com as palavras que, no meu entendimento, os diferentes oradores deveriam ter usado, considerando os respectivos assuntos e os sentimentos mais pertinentes à ocasião em que foram pronunciados, embora, ao mesmo tempo, eu tenha aderido tão estritamente quanto possível ao sentido geral do que havia sido dito. Na verdade, Tocides imaginou as palavras que as pessoas proferiram em determinadas ocasiões, o que faz dele um dos grandes mestres da retórica do mundo antigo, inclusive as suspeitas de discursos que nunca foram realmente proferidos, como o discurso dos atenienses em Esparta e o diálogo dos atenienses e os médios. Com os discursos, o texto de Tocides fica no terreno do Verocínio, aproximando-se da ficção literária. O método utilizado por Tocides para produzir conhecimento histórico possui as seguintes características. Primeira, a escrita se contrapondo à oralidade. Herótodo produziu sua obra para ser ouvida, recitada em público. Tocides escreveu a sua para ser lida, apreciada silenciosamente. Ele quer se distanciar dos historiadores que compuseram as suas obras mais com a intenção de agradar aos ouvidos do que dizer a verdade. O seu texto não foi feito para a diversão, mas para o aprimoramento intelectual daquele que busca a verdade. Segunda, o sujeito como fiador da verdade. A primeira frase da história da guerra do Peloponeso é O atenienses Tocides escreveu a história da guerra entre os Peloponésios e atenienses. O historiador apresenta suas credenciais, mostrando nome e endereço. Com isso, ele se coloca como responsável pela veracidade do que ele escreve. Ele afirmou que ninguém erraria se mantivesse o ponto de vista de que os fatos na antiguidade foram muitos próximos de como os descreveram. Eu a garante o fi. Ele também garante a veracidade do seu relato. Terceira, a história como grandeza. Hannah Arendt afirmou que a historiografia grega surgiu porque os historiadores queriam dotar as ações extraordinárias praticadas pelos seres humanos de fama eterna. Nesta perspectiva, a grandeza era o principal critério de um fato ser considerado histórico ou não. Nesse sentido, Tocides afirma Ficará provado para quem julga por fatos reais que a presente guerra terá sido a mais importante que qualquer outra ocorrida no passado. Embora para os padrões atuais a guerra do Peloponeso seria uma guerra entre duas cidades médias do interior de Goiás, e para os gregos era uma verdadeira guerra mundial, envolvendo todas as cidades e até estrangeiros. Por isso merecia ser registrada pelo historiador. Quarta, a triagem da verdade a partir da razão. Erótodo registrava tudo o que as suas fontes diziam, independente de lá achar que fosse verdadeiro ou falso. Os citas diziam que alguns deles se transformavam em lubisomens, e Erótodo evidentemente não acreditou, mas mesmo assim deixou o relato deles registrado em suas histórias. Já Tocides não registra nada que ele acredita não ser verdadeiro. Ele fez uma triagem e só registrou os fatos dos quais não tivesse nenhuma dúvida sobre a sua veracidade. Nesse sentido, é bem pertinente a crítica da professora Jeanne Marie Geneban. O discernimento de Tocides nos permite compreender racionalmente a história, nos impede ao mesmo tempo de conceber uma outra história que é aquela escrita por ele. Como ele não discrimina os seus informantes, só temos a opção de acreditar nele ou não. Quinta, a ausência do fabuloso. Tocides procura se afastar do mito e do fabuloso, produzindo uma história que seja útil por mostrar a verdade. Ele afirma, Pode acontecer que a ausência do fabuloso em minha narrativa pareça menos agradável ao ouvido. Ele procura mostrar que os acontecimentos históricos ocorrem por causa das paixões, e dos interesses humanos, e não pela intervenção dos deuses ou pela força do destino. Durante a peste em Atenas, alguns diziam que ela foi prevista por um oráculo, que teria afirmado, Virá um dia a Guerra Dória e com ela a peste. Mas alguns afirmavam que o oráculo teria dito fome em vez de peste. O cético Tocides afirmou, As lembranças dos homens se adaptam às suas vicissitudes. Ou seja, ele achava que as pessoas distorciam as previsões para torná-las coerentes com a sua realidade. Sexta, Crítica a Erótodo. Dizem que quando era um rapazola de 16 anos, Tocides teria visto uma declamação pública de Erótodo em Atenas, e chorou de emoção. Naquele momento decidiu se tornar um historiador. Não há como saber se isso realmente ocorreu, mas Tocides tornou-se um historiador bem diferente de Erótodo. Embora ele não cite nominalmente o pai da história em sua obra, há críticas bem ácidas à maneira erótotodiana de fazer história. Como quando afirma que a sua obra foi feita para ser um patrimônio sempre útil, e não uma composição a ser ouvida apenas no momento da competição por algum prêmio. Nesse caso, A Carapuça servia perfeitamente na cabeça de Erótodo, que recebeu vários prêmios por suas apresentações públicas. Sétimo, A frieza e a imparcialidade. Os acontecimentos são narrados de forma concisa e desapanixonada, em ordem rigorosamente cronológica, evitando digressões. Até quando o autor fala de si próprio, ele usa a terceira pessoa. E mandaram um mensageiro ao outro comandante para o território fronteiro Atrácia. Ele era Tocides, filho de Oloros, o autor dessa história. Ele chega a descrever com objetividade as ações do espartano Brásidas, que levou suas forças até Metone, perdendo apenas uns poucos homens na investida. E assim salvou a cidade. Esse feito ousado, o primeiro do gênero na guerra, foi recebido em Esparta com um voto de louvor. A descrição é admirável, pois ele está elogiando o homem que o derrotou e foi diretamente responsável pelo seu exílio. Essa frieza espantou alguns dos seus críticos. O filósofo inglês Robin Colliud afirmou, ao ler Tocides, pergunta a mim mesmo, o que se passa com este homem para escrever assim? Já, Jaqueline Ramir foi mais condescendente. Se ele se apagou da sua própria história como indivíduo, foi para impor-se ainda mais como intérprete e criador. Oitava, a natureza humana fixa e imutável. Tocides partilhava da opinião de que os seres humanos não mudavam a sua maneira de ser. Ele acreditava que o bicho homem se movia por interesses egoístas e pela busca de poder. Um dos emissários atenienses, no diálogo com os Mélios, expressa um ponto de vista que parece ser o de Tocides. Os fortes exercem o poder e os fracos se sobremetem. Por essa ser a natureza humana, outros fatos similares aos ocorridos na Guerra do Peloponeso poderão ocorrer no futuro. Por isso ele afirmou que, quem quer que deseje ter uma ideia clara tanto dos eventos ocorridos quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em circunstâncias idênticas ou semelhantes em consequência de seu conteúdo humano, julgará a minha história útil e isto me bastará. De fato, a obra de Tocides acabou sendo útil aos historiadores futuros. O general George Marshall, aquele do plano Marshall, afirmou em 1947 que, duvido seriamente que alguém possa hoje em dia pensar sabiamente, com profundas convicções, acerca de determinadas questões internacionais básicas que não tenha, pelo menos, passado mentalmente em revista o período da Guerra do Peloponeso e a queda de Atenas. Ao comparar os Estados Unidos com Atenas e os soviéticos com Esparta, a reflexão de Marshall não deixava de ser sinistra para os americanos, já que os espartanos venceram a guerra. Enfim, Tocides é um dos grandes nomes da prosa histórica. O primeiro a levar muito a sério a busca da verdade por meio de um método. Por isso, o historiador francês Charles Carbonell afirmou que, com Tocides nasce simultaneamente o método e a inteligência do historiador. A obra de Tocides é um olhar frio, pessimista e cético, mas profundamente inteligente e necessário sobre a sociedade humana. Olá! Se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.